Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem o meu review da lava-seca Hisense 13kg e também vocês verão ela lavando e secando uma carga de roupas coloridas nesse mesmo vídeo, tá bom? Falando da lava-seca Hisense, ela tem um excelente custo-benefício para uma lava-seca com capacidade 13kg ela tem um ótimo preço aqui no mercado brasileiro, ela é muito eficiente na lavagem e tem alguns programas de lavagem inclusive que fazem um tombamento mais intenso, sendo eficiente até na lavagem de roupas mais sujas ela tem bons programas de lavagem, eu até anotei alguns aqui para não esquecer o Steam é um programa que faz só vapor, então se você tem por exemplo uma roupa que está com cheiro de guardada ficou guardada há muito tempo e você quer usar, mas não quer lavar com água e sabão, nem tem necessidade a gente coloca lá na Hisense no programa Steam e ela vai rodar lá por um tempo a roupa só jogando vapor e vai eliminar esses odores, tá? Então essa função é legal outro programa legal é o Camisas, no programa Camisas ela tem um tombamento bem legal e aí no final do programa, depois da centrifugação, ela faz 30 minutos de vapor isso se a gente não programar a secagem, tá? se a gente programar a secagem ela não faz, porque aí ela vai já aquecer, vai jogar ar quente nas roupas, né? para fazer a secagem, mas o programa Camisas é bem legal, bem eficiente também o Antialérgico é outro programa que faz vapor, porém ele faz vapor no início da lavagem ela adiciona água para fazer a lavagem, adiciona o sabão e aí ela liga um motoventilador de secagem, né? Durante um tempo eu vou postar um vídeo aqui em breve dela lavando nesse programa e vocês verão como que é e aí ela fica jogando ar quente nas roupas, se eu não me engano é durante 20 minutos enquanto as roupas estão sendo lavadas com água e sabão então o vapor dela ali é diferente, é legal também ela utiliza uma boa quantidade de água nos enxágueis, né? a água chega geralmente ali até a porta então ela enxágua muito bem as roupas e ela tem o funcionamento silencioso, tá? assim, dentro do padrão das lavas secas normais, vamos dizer assim ela tem uma estrutura legal, então mesmo se ela estiver um pouquinho desbalanceada centrifugando ela não faz barulheira de peça balançando, batendo, nada disso, é bem bacana agora falando sobre a secagem, tá? ela é muito eficiente na secagem, não tenho nada o que reclamar tudo que eu coloquei lá para lavar e secar, ou só secar, né? ela secou direitinho só que tem duas observações aí quanto à secagem a primeira é que ela não tem opção de secar em baixa temperatura ela tem dois tipos de secagem, né? se a gente for selecionar separadamente a secagem tem secagem de algodão e secagem de sintéticos, né? são os dois programas que estão lá no painel e, por dedução, a opção secagem de sintéticos ela deveria secar em baixa temperatura mas isso não acontece aqui na Hysense 13kg, tá? tanto na secagem de algodão como na secagem de sintéticos ela seca em alta temperatura então pode ser um problema porque, na verdade, até se vocês verificarem na etiqueta das roupas, né? vendidas aqui no Brasil a grande maioria nem pode ser seca em secadora a gente coloca porque a gente muitas vezes não tem opção de secar no varal e aí elas podem encolher ou deformar e a maioria das roupas que podem ser secas em secadora tem lá a indicação que elas devem ser secas em baixa temperatura então isso pode ser um problema outra coisa, a secagem dela é demorada é bem demorada mesmo já teve cargas ali que ela demorou praticamente 5 horas só pra secar e sempre respeitando ali a marcação que tem ao lado da porta, né? que é o limite máximo de roupas quando a gente for lavar e secar, é só secar nesse vídeo aqui que vocês vão assistir agora eu lavei 9 camisetas e uma calça de sarja como a calça é mais grossa depois que terminou a lavagem eu tirei a calça da máquina e deixei ela secar só as 9 camisetas e ela levou praticamente 2 horas e 40 minutos pra secar 9 camisetas então a secagem dela é bem demorada mas é interessante porque as roupas não passam do ponto de secagem as roupas não ficam duras ásperas, né? ressecadas amassadas demais por mais que a secagem é demorada as roupas ficam sempre secas no ponto certo isso daí é um ponto curioso, né? então assim, ela é uma máquina que entrega as roupas limpas e secas só tem o agravante aí da secagem demorada e também de secar só em alta temperatura mas é uma excelente lava e seca aí pra quem tá começando quer ter a primeira lava e seca, né? ou que precisa de uma máquina 13 quilos mas não pode pagar um preço mais alto, por exemplo, numa LG, numa Samsung então vale a pena, tá? aí agora vocês vão assistir ela lavando e secando uma carga de roupas coloridas vamos lá fala pessoal, tudo bem? nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre a lava e seca High 113 quilos e vocês vão conferir também ela lavando e secando uma carga de roupas a lava e seca High 113 quilos já tá há mais de um ano aí no mercado, né? ela tem um excelente custo-benefício, né? ela tem um preço bem acessível pra uma lava e seca 13 quilos a lavagem dela não tem o que falar ela é muito eficiente na lavagem tem vários programas que tem tombamentos bem legais inclusive pra lavar roupas muito sujas ela tem programa também pra lavar roupa delicada e no programa delicado da Hisense o tambor gira, né? ele dá giros curtos, mas ele gira ele consegue movimentar a roupa tem máquinas aí no mercado que o programa delicado ou o programa pra roupas delicadas, né? no tambor gira tão pouco que a roupa não sai nem do lugar ela é maravilhosa na lavagem nada a reclamar a secagem também não posso reclamar quanto aos resultados de secagem, tá? ela sempre seca muito bem não deixa a roupa com cheiro de borracha queimada não deixa a roupa ressecada, né? a roupa passar do ponto de secagem mas a secagem dela é demorada é a única queixa minha a secagem dela é demorada ah, e tem mais uma coisa ela não tem opção de secagem em baixa temperatura, tá? tanto na secagem de algodão como na secagem de sintéticos nas duas ela seca em alta temperatura e isso pode ser aí um agravante porque na verdade a maioria das roupas vendidas no Brasil já não podem ser secas em secadora e as que podem, a grande maioria das vezes elas podem ser secas em baixa temperatura, né? mas ela não tem a opção de secar de baixa temperatura mas, pessoal, tirando isso ela é uma lava e seca espetacular conheço muitas pessoas que tem eu tenho vários seguidores lá do Instagram que tem ela e não tem nada a reclamar, né? eles estão bastante satisfeitos aí com a lava e seca agora vocês vão ver, então ela lavando e secando uma carga de roupas vamos lá pessoal, vou lavar roupas coloridas aqui na lava e seca Heissens, tá? aqui são camisetas uma camiseta duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze tem essas cores mais escuras aqui mas eu conheço elas elas já lavo há bastante tempo sei que elas não desbotam, tá? e tem essa calça de sarja aqui que é clara também, ó que eu vou colocar junto então essa é a carga que eu vou lavar agora aqui na Heissens pra lavar essas roupas coloridas aí na Heissens, pessoal eu vou usar esse lava roupas líquido mão biju multiação action não sei se vocês já usaram ele mas ele tá lavando muito bem tem um cheiro muito gostoso e um ótimo custo-benefício, viu? andei vendo a embalagem de três litros acho que por vinte e quatro reais não sei, uma coisa assim vou colocar um pouquinho do tiramanchas gel três em um mom biju com poder O2 ele pode ser usado em roupas brancas e coloridas, né? sem cloro não agride os tecidos eficiente contra manchas difíceis e combate mau odor vou colocar pra ajudar a eliminar o cheiro de suor que possa ter ali em algumas camisetas, tá? e vou usar esse amaciante que é lançamento da mom biju é o mom biju frescor mais perfume e mais fixação eles lançaram esse frescor e lançaram o lavanda e mom biju me enviou pra que eu pudesse conhecer, testar, né? e daí meu parecer o frescor que é esse daqui ele tem um cheiro extremamente suave pra quem gosta de amaciante com cheiro bem suave esse daqui é maravilhoso, viu? a única coisa que eu não gostei muito foi aqui, ó muito mais cremosidade o amaciante quanto mais ralo melhor, né? mas vamos lá abri a gaveta da Heisen se lembrando que esse compartimento não vem com ela, tá? eu que adaptei vou colocar aqui o sabão líquido mom biju vou colocar o gel tira manchas deixa eu pegar ele aqui colocar junto e ele é um gel mesmo, olha e vou colocar o amaciante aqui, ó mostrar pra vocês como que ele tá o mais cremosidade, né? ele era mais ralo do que tá agora mas graças a Deus não tá um mingau, né? vou colocar uma tampa e meia aqui no compartimento, tá? lembrando que ele não é um amaciante concentrado olha aqui vou fechar a gaveta e programar a lava e seca pessoal, vou ligar então a Heisen com essa musiquinha de braço-tempe, né? vamos lá aproximar aqui pra lavar essas roupas eu vou usar roupas coloridas, tá? ela tem aqui do outro lado camisas mas ele só permite selecionar temperatura de lavagem 40 ou 60 graus e ele faz vapor depois da centrifugação então pra roupa colorida não é tão legal, tá? usaria pra roupas bem claras roupas brancas já usei muito inclusive vamos lá temperatura de lavagem quando não tem nenhuma acesa é fria hoje a gente tá aqui no interior de São Paulo com a previsão de fazer quase 40 graus deixa eu mostrar pra vocês olha quanto tá agora 34 agora são 10 e 17 da manhã ou seja a água tá entrando nela já a praticamente 30 graus tá? aqui é indiferente se eu colocar temperatura fria 20 ou 30 graus vocês viram que nem o tempo de lavagem muda, tá? então vou deixar no 30 mesmo por conta da temperatura externa aqui da da cidade enxágue ela permite até 5 eu vou deixar 4, tá? centrifugação até 1.400 eu vou deixar no 1.400 aqui no opções eu posso fazer pré-lavagem essas roupas hoje não precisam ou posso adicionar um tempo extra de lavagem vocês viram aqui tava numa hora e 7 aqui ela aumentou a lavagem em 20 minutos eu vou deixar, tá? e aí eu vou tocar aqui no iniciar deixa eu dar um recuo aqui olha a sujeira que tá lá fora por conta do vento tudo eu esqueci na verdade até de abrir a torneira ó, ela vai fazer a detecção da carga, tá? enquanto isso eu vou abrir a torneira deixa eu afastar um pouco pra vocês verem melhor aqui, ó olha ficou uma hora e 42 e ela iniciou a entrada de água então pra fazer a lavagem e aí Ela tem esse comportamento igual da enxuta, né pessoal? Pra quem conheceu a enxuta, a enxuta ela fica tombando durante a entrada de água no mesmo sentido o tempo todo até ela atingir o nível de água, né? E a Hysense faz igualzinho. E o tombamento da. A Hysense é sensacional em quase todos os programas, algodão, roupas coloridas, jeans, camisas, tombamento maravilhoso. Agora ela atingiu o nível de água. Eu tô sentindo que vai faltar um pouco de sabão, hein? Deixa eu ver. Aqui no compartimento o sabão saiu direitinho, ó. Ficou água só no compartimento. Deixa eu jogar essa água dentro da máquina. E aí? E aí? E aí? E aí? Deixa eu apagar a luz aqui. E aí? 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 Fala se o tombamento da Hysense não é sensacional, hein, pessoal? Deixa eu ver se a luz aqui em cima fica mais legal pra gente enxergar. Acho que sim, hein? Ó. E aí? A lavagem dela é muito sensacional. Eu pausei ela, pessoal, pra adicionar um pouquinho de sabão, tá? Deixa eu abrir a gaveta e eu vou mostrar pra vocês. Tá faltando sabão mesmo. Olha lá como que tá. Ó. Deixa eu tampar um pouco aqui. Pra mostrar, ó. Tem só essa espuminha aí, mas muito de leve, tá? Eu vou pegar aqui o Lava Roupas Mão Biju. Vou adicionar um pouco aqui nesse compartimento. Vou pegar um pouco de água, na verdade já peguei. Vou jogar aqui, ó. E já vou até virar o compartimento. Não vou nem esperar ele escoar sozinho, né, ó. Pronto. Aí eu vou tocar no início aqui na Hysense. Cadê o painel? Tá aqui, ó. E vamos deixar ela lavar. Ver se agora a quantidade de sabão vai ser suficiente. Agora vai ser ótimo. Vai ser tranquilo, na verdade. A quantidade de sabão vai ser suficiente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Zé. Tchau. Vamos lá. Olha que bacana, agora tem uma espuma aqui, mas não tem aquela espumeira, né, que prejudica o funcionamento da máquina, a eficiência de lavagem, esse sabão líquido mão biju, tanto esse azul que é o action, como o verdinho, o verdinho acho que é green mesmo, eles estão espetaculares, inclusive pra front load, vocês estão vendo aí, ó. Vocês viram que eu coloquei uma quantidade considerável, né, por conta até do suor que tem em algumas camisetas, não é suor excessivo, mas tinha, e ele tá lavando ali, a gente viu que a roupa tá ensaboada, tem sabão na água, mas não forma aquela espumeira absurda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha que legal, a roupa bate mesmo no tambor aqui na Hisense. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Pessoal, o Heysen se iniciou a drenagem da lavagem com o display marcando 57 minutos. Obrigado. 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 Vocês viram que ela não é chata no balanceamento. Ela balanceou rápido. Ela centrifuga um pouco desbalanceada mesmo, até porque nas centrifugações intermediárias, né? Ela não vai atingir a velocidade de 1.400 que foi selecionada ali para a centrifugação final, tá? Então ela não é chata no balanceamento não, isso é ótimo nela também. E aí 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 Ela iniciou a entrada de água no primeiro enxágue, pessoal, e ela ligou o motoventilador de secagem nesse momento Porque se tiver entrado espuma, se a pessoa fez a gentileza de colocar muito sabão, né? E tiver excesso de espuma Ela elimina esse excesso de espuma do duto, ó Estão vendo que está aqui espirrando um pouquinho de água, ó E escorrendo, ela joga um sprayzinho de água dentro do duto, ó Para eliminar essa espuma, isso é sensacional Olha ele, ó Agora, ela ligou a válvula de entrada de água Que joga a água pelo dispenser, né? Para, de fato, encher de água para o primeiro enxágue, tá? E aquele tombamento que eu mostrei para vocês Que ela fica tombando o tempo todo Durante a entrada de água Só no mesmo sentido Que remete à enxuta, né? Ela faz só na entrada de água da lavagem, tá? Ó, na entrada de água dos enxágue Ela tomba nos dois sentidos Eu vou, pois, ó Esse é o seguinte Como associamos É o seguinte É o seguinte É Mô, É Ela usa uma quantidade de água legal nos enxágueis, ó. Bastante água, né? Muito bom. Isso também eu gosto bastante na Heissens. Obrigado. Vocês viram que está formando bastante espuma no enxágue, né? Na verdade é normal porque é o primeiro enxágue e também porque como ela usa bastante água nos enxágueis, essa agitação dos resíduos de sabão, obviamente, que estão nas roupas porque elas acabaram de sair da lavagem, com a agitação e o retomamento com essa quantidade alta de água, favorece a formação de espuma, tá? Obrigado. Ela iniciou a drenagem do primeiro enxágue, pessoal. Display marcando 47 minutos. E uma coisa que eu não sei se vocês notaram, por exemplo, LG e Samsung que a gente seleciona o número de enxágueis, conforme elas vão fazendo os enxágueis, o número vai mudando, né? Na Samsung, se a gente selecionou 4, quando ela termina o primeiro enxágue, ela muda para o 3. Terminou o segundo enxágue e muda para o 2 e por aí vai. A LG, ela vai descendo a luzinha, né? A Top Gun. Se a gente colocou lá 5, terminou o 1º, ela muda para o 4º, terminou o 2º, ela muda para o 3º e assim vai. A gente enxerga o progresso, né? Quantos enxágueis faltam. E a Hisense não. Ela mantém tudo aqui aceso, né? A temperatura de lavagem mesmo, que já terminou a lavagem. A quantidade de enxágueis, quando ela estiver fazendo o último, vai continuar aceso o 4º aqui. Então só vai mudando, na verdade, ali o tempo restante, tá? E as etapas aqui, ó. Apagou a lavagem, tá no enxágue, do enxágue e depois quando terminar vai para a centrifugação. Pessoal, o Hisense está enchendo para fazer o último enxágue, ó. Display marcando 17 minutos. E as etapas aqui, ó. E as etapas aqui, ó. E as etapas aqui, ó. Amém. Pessoal, ela iniciou a drenagem e ela está fazendo de novo aquele enxágue, espirrando água aqui, vocês estão vendo? Aquele enxágue no duto de secagem. É bem bacana. A gente vai espirrando água aqui pelo duto. É legal porque se entrou espuma ali, essa água consegue tirar, esse spray de água consegue tirar. Eu já usei ela, já errei obviamente a quantidade de sabão, porque isso é normal de vez em quando acontecer. E aí realmente quando ela fez esses sprays aí que eu mostrei para vocês, começou a escorrer um pouco de espuma de dentro do duto. É bem legal. Ó, o display está marcando agora oito minutos e o ícone de centrifugação piscando. Ó, o display está marcando agora oito minutos e o ícone de centrifugação piscando. Ó, o display está marcando agora oito minutos e 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 oito minutos. Ó, oito minutos e oito minutos e oito minutos e oito minutos. Ó, oito minutos e oito minutos e oito minutos e oito minutos. Tchau, tchau. 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 seca cargas e aí o que pode acontecer quando a gente seca uma carga de roupas que tem tecidos mais grossos e mais finos na mesma carga das duas uma ou a máquina vai funcionar vai secar o tempo necessário para secar as roupas mais finas e aí vai desligar quando essas estiverem secas e as roupas mais grossas ficarão úmidas né quase secas ou ela vai funcionar o tempo necessário para secar as roupas mais grossas e as mais finas vão passar do ponto de secagem e elas podem ficar duras ásperas né ressecadas e dependendo do tecido pode até encolher lembrando que é claro que a gente o que o correto é sempre a gente verificar na etiqueta das roupas elas podem ser secas em secadora tá quando a gente não verifica e coloca tudo para secar a gente está colocando a conta e risco ela desligou agora se a roupa encolher a culpa não é da máquina tá aqui a raizense ela não tem secagem em baixa temperatura tá vou mostrar aqui pra vocês eu já testei o secar o secagem de algodão e o secagem de sintéticos e ambos secaram em alta temperatura pessoal vou ligar a raizense vou selecionar secagem de sintéticos né que deveria ser uma secagem em baixa temperatura vou deixar nessa secagem automática armário que é a secagem para guardar né vou tocar no iniciar ela vai fazer um tombamento ali e aí daqui a pouco ela vai iniciar uma avaliação da carga e ela pode recalcular esse tempo ela faz aqui ó novamente aquele spray ó mas ele não molha a roupa tá ele escorre aqui para borracha ó quando a gente programa para secar ela faz esse spray lá no duplo de secagem ó aí eu vou mostrar para vocês deixar aqui numa posição a hoje o cachorro do vizinho tá empolgado ó vamos lá deixar aqui numa posição que a gente pegue ó ela ligou o moto ventilador de secagem assim fica melhor ela vai tombar um pouquinho e aí já já ela vai iniciar a avaliação da carga ó E aí, quando ela estiver fazendo a secagem já há algum tempo, pessoal, eu tenho um termômetro aqui, eu vou pegar e vou medir a temperatura no vidro, tá? Porque ela está direto aqui no vidro, né? Eu tirei aquela proteção que vem para... escurecendo a porta, então o acesso aqui é direto ao vidro. Eu vou medir a temperatura lá no vidro para vocês verem qual é a temperatura de secagem no secar sintéticos. Que é a mesma do secagem de algodão, é secagem de sintéticos aqui, né? Eu confundo com a Samsung que lá é secar sintéticos e secar algodão, e aqui eles chamaram de secagem de sintéticos e secagem de algodão, que é... quis dizer a mesma coisa, né? Ó, o moto ventilador está ligado, a roupa está balançando. Ela é bem silenciosa na secagem, viu? O moto ventilador dela é muito silencioso, mas muito mesmo. Ela é bem silenciosa na secagem. Ela é regressada na secagem, viu? Ela é bem silenciosa, né? Ela é bem silenciosa, né? Ela é bem pergunta, né? Ela é bem silenciosa e de uma senhora Ela é um tomara nel property e aí? Ela é uma ser uma das cinco pode coaste. Ela é uma sensação. Ela é um tomaraなんだão. Ela é muito bem o ímão que salva li Megan. ela é uma ótima!!! Ela é bem silenciosa. Amém. Ela faz esse tombamento inicial como se fosse o antirrugas, né, pra soltar as roupas do tambor, né, pra separar bem as roupas, e agora então ela iniciou a avaliação da carga. A secagem dela é demorada, vamos ver quanto tempo ela vai calcular pra secar essas roupas. Embora ela tenha a secagem demorada, eu acho legal porque as roupas pelo menos nunca passaram do ponto de secagem, e sempre saíram bem macias, e é bem legal, a secagem dela é muito boa, só é demorada. Olha, é 2 horas e 48, é um tempo bem longo pra essa quantidade de roupas, tá? Se fosse uma LG, secaria aí numa hora e... vai, uma hora e vinte, uma hora e meia, no máximo, em alta temperatura, não mais que isso, até menos na verdade. Mas a secagem dela é bem longa, longa, e vamos ver se ela vai levar tudo isso mesmo pra secar, eu vou até colocar um timer aqui, ó, no outro celular, cadê o relógio dele aqui, tá aqui, ó. Cronômetro, eu vou iniciar o cronômetro agora, ó. Ó, agora meio dia e vinte e quatro, vamos ver. E agora, então, eu vou deixá-la aqui secando, como é meio dia e vinte e quatro, eu vou lá almoçar, pessoal. Pessoal, tô voltando pra mostrar um pouquinho pra vocês a secagem aqui da Hisense, ó. O display tá marcando uma hora e quarenta e oito, até agora ela não cortou tempo, tá? O outro celular que tá com o cronômetro tá longe daqui, mas até agora tá o tempo normal, tá? E eu tô aqui com o termômetro pra mostrar pra vocês a temperatura de secagem. Olha aqui, ó. Setenta e cinco ponto sete, setenta e quatro, ela tá em média, ó. Aqui deu setenta e sete ponto sete, bem aqui, porque aqui é onde bate o ar, né? É onde bate o ar quente, ó. Ó. E setenta e oito ponto sete, setenta e cinco que seja, não é uma temperatura de secagem em baixa temperatura, tá? Então a Hisense, ela não tem opção de secagem em baixa temperatura. As roupas ainda não estão secas, ó. Tem bastante vapor dentro da máquina. E aí vocês podem me perguntar assim, ah, Fernando, mas essa secagem é automática, né? A máquina que colocou o tempo. E se você programar um tempo de secagem, ela tem algumas opções lá que eu esqueci agora, tá? Não seca. Seca se você programar um tempo de secagem longo, que seja idêntico ao tempo que a própria máquina programaria, tá? Ela tem ali outro nível de secagem também, que é o pra passar, que é um ferro. Que ela entrega as roupas no ponto de passar aquele úmido quase seco, que quando a gente passar com o ferro, ela termina de secar. Essa secagem, ela seca num tempo menor. Não entrega a roupa 100% seca, tá? Então é só mesmo a secagem, esse nível de secagem aqui é o pra guardar, né? Que é o guarda-roupazinho lá, que entrega a roupa completamente seca. Mas tá aí pra vocês verem um pouquinho da secagem. E depois eu volto com o resultado final da secagem. Pessoal, tô voltando com a etapa secagem aqui da Lava E-Seca Hisense, secando aquelas roupas coloridas. O display. Marcando 54 minutos restantes. Ó, tem vapor ainda na parte interna da máquina. E aí agora eu tô com o celular aqui. Com a contagem, ó. Agora é 2h18. Aqui, ó. 1h54. Eita, volta, querido. Já passou 1h54. Olha como a secagem é silenciosa. Olha como a secagem é silenciosa. Temperatura. 77.8. 1h54. Pessoal, estou voltando com o vídeo da secagem Para mostrar para vocês uma coisa que aconteceu Eu fui aqui fora estender os tapetes E aí a hora que eu entrei Eu achei o tempo estranho Faltando só 14 minutos para terminar a secagem Quando eu entrei faltava 16, tá? Porque eu tinha olhado há pouco tempo Filmado para vocês, o tempo estava maior, né? O tempo estava maior E olha aqui, fui pegar o celular Ó, 2 horas e 9 2 horas e 34 da tarde Ela cortou o tempo de secagem ali Alguns minutos, sei lá, mais ou menos acho que uns 15 minutos Achei curioso Porque já teve cargas que eu sequei Que na verdade quando estava terminando o tempo No display Ela chegou a aumentar o tempo restante Cargas grandes Ela chegou a levar quase 5 horas para seca A secagem dela é bem demorada Mas achei legal ela ter cortado o tempo aí Vamos aguardar então agora Terminar esses 13 minutos que está aparecendo lá no display A hora que ela desligar A gente vai ver o resultado Está faltando 13 minutos lá 2 horas e 10 2 horas e 23 Então ela vai levar? Vamos ver Pessoal voltando com o vídeo Ó, Hisense Marcando 1 minuto restante Para terminar a secagem Ó, 2 horas e 22 Na verdade ela não cortou só 15 minutos não, né? 22, 22, 42 Ela cortou uns 25 minutos, mais ou menos 10 minutos, mais ou menos 10 minutos, mais ou menos 11 minutos, mais ou menos 18 minutos,lio, mais ou menos Amém. 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 Talvez, pessoal, ela vai ficar mais de um minuto no um minuto, porque ela deve estar diminuindo a temperatura interna, tá? Olha quanto está agora. Já caiu 20 graus, né? Ela estava aproximadamente 78 graus, está em 58. Amém. 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 Ela desligou o motoventilador de secagem, pessoal. Amém. 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 Pessoal, a Hisense ficou mais de 10 minutos totalmente parada, com o display marcando um minuto, olha só, vou mostrar o celular para vocês, olha aqui, no fim deu quase na mesma, quase as duas horas e quarenta e oito, está me chamando a atenção que tem vapor aqui, vocês estão vendo? Será que essa roupa está completamente seca? Saberemos agora. Deixa eu sacudir ela, porque a roupa está bem quente, tá? Deixa eu esfriar a roupa, deixa eu dar um recuo, né? Que assim vocês enxergam melhor. Olha, pessoal, deixa eu ver se eu estou mostrando, estou, né? E a roupa, pessoal, está seca, tá? Eu estava preocupado que não estivesse por conta do vapor, mas está sim. Ixi, agora eu amassei a camiseta, ó. Mas ela está seca, é isso que eu falei para vocês que eu acho curioso. Ela entrega a roupa seca no ponto certinho, mesmo sendo uma secagem bem longa, né? Que na verdade poderia acabar esturricando as roupas, vamos dizer assim. Vocês viram que a temperatura é alta, né? Mas não. Olha aí. A roupa está seca, está sequinha. Vou mostrar mais umas para vocês. Essa daqui. Ela está do avesso. Nossa, essa camiseta é velha de guerra, viu? Já mostrei muito ela aqui. A máquina desligou sozinha agora. Olha aí. As roupas secas no ponto certinho, mas não tem cheiro de amaciante, não, viu? O cheiro daquele amaciante ali é muito suave, como eu disse para vocês. Muito suave mesmo. Mas como eu estou gripado, eu vou dar um desconto porque eu posso não estar sentindo o cheiro direito, né? Olha aí. Mas as roupas estão sequinhas no ponto certo. O que é de... Tem muita roupa aqui que é de ficar em casa, deixa eu saco isso aqui. Já vão tudo para o guarda-roupa. Olha. Olha. Essas aí vão tudo já para o guarda-roupa. E é isso, pessoal. Vou mostrar essa outra clarinha aqui. Essa também já... Eita, ainda bem que eu limpei o chão hoje. Essa também eu já mostrei muito ela aqui. É outra camiseta velha de guerra. Olha aí. Está sequinha também, pessoal. E aí, pessoal. O que vocês acharam da lava e seca Rysens? Lavando e secando as roupas coloridas, né? É como eu falei para vocês no review, né? Ela lava e seca muito bem, porém tem a secagem demorada. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a lava e seca Rysens, deixa aqui no vídeo que eu respondo para vocês. Deixa aqui no vídeo, não. Deixa aqui nos comentários, né? Que eu respondo para vocês. Não esquece também de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Ah, e a Rysens já lançou uma nova lava e seca aqui no Brasil, que inclusive é conectada. O modelo é WD3-S13. Dá uma pesquisada aí que vocês já vão encontrar, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.